Também neste sábado aconteceram mais disputas da Olimpíada Escolar de Novo Hamburgo. Pelo menos 300 estudantes das redes municipal, estadual e particular de Novo Hamburgo participaram das disputas de judô da Olimpíada Escolar para Todos. O evento aconteceu na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Foram disputadas as categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-17 para meninos e meninas. Participaram atletas de 17 diferentes escolas do município. Obrigado.